Fala moçada, EPP Concurso Online, professor Edson Lima, módulo de raciocínio lógico. O que a gente quer fazer aqui é descomplicar o raciocínio lógico para você que está estudando. Para qualquer carreira, tanto policiais, fiscais ou administrativa. Esse curso vai servir para qualquer uma. Nesse modo especificamente, a gente está direcionando para o pessoal da PM do Estado do Ceará. Mas serve para todas as outras carreiras. Vamos começar lá do zero. Vamos começar falando de proposições e sentenças no raciocínio lógico. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho proposições e sentenças. Eu tenho proposições e sentenças. Quero que você note comigo o seguinte. Uma grande diferença e as diferenças básicas para você identificar nas questões. As proposições, pessoal, eu tenho elas de dois tipos. Eu tenho ela simples, eu tenho ela simples, aqui ó, simples. E tenho ela, proposições compostas, compostas. Eu tenho ela simples e composta. Já as sentenças, eu posso ter qualquer frase na língua portuguesa, no português, tá? Qualquer frase na língua portuguesa ou qualquer sentença na matemática. Na matemática. Quero que você escreva desse jeitinho e divida já. E já divida o que é uma proposição e uma sentença. Volta para mim. Lembrando sempre que, lembrando o que, tá? Lembrando que o seguinte. Quando eu falo de proposições, eu vou ter duas classificações, simples e compostas. Quando eu falo de sentença, também vou ter duas classificações. Tanto pode ser uma frase na língua portuguesa, quanto pode ser uma sentença na matemática. Vamos lá voltar de novo para a tela para eu escrever e vou mostrar para você dois exemplos básicos de sentença. Por exemplo, quando eu tenho uma sentença aqui, ó. Quando eu tenho uma sentença x mais 5 igual a 10. Isso aqui eu tenho uma sentença no raciocínio lógico. Opa! Eu tenho uma sentença no raciocínio lógico. Tá? Eu tenho uma sentença no raciocínio lógico. Só que, só que, aqui, se eu tenho uma sentença, pode ser isso aqui, uma sentença matemática. Eu tenho uma sentença matemática. Também posso dizer, que eu posso colocar assim, ó. João é estudante. Estudante. Aqui eu tenho uma sentença, eu tenho uma sentença, aonde? Hoje, também no raciocínio lógico, qualquer tipo de sentença, na língua portuguesa ou na matemática. Isso eu tenho uma sentença. Agora, quando eu venho para proposições, nem toda sentença é uma proposição. Nem toda sentença é uma proposição. Por exemplo, quando eu falo que essa aqui, ó, x mais 5 é igual a 10, é uma sentença, tudo bem. Só que ela não é uma proposição. Por que, Edson? Vou virar a página, um em branco aqui, ó. E vou te explicar, vou te explicar. Por quê? Uma páginazinha em branco, tá? Uma páginazinha em branco do slide, aqui. Deixa eu virar aqui, rapidez. Aqui. Tá? E vou explicar para você. Porque as proposições, ó. Vou falar aqui, ó. Que as proposições, proposições. Eu falei para você que tem simples e composta. Primeiro, eu vou dizer, vou explicar as proposições simples. Qual é a definição quando eu falo de proposições simples? Quando eu falo de proposições simples, gente, ela vai ter várias definições que eu preciso, que eu preciso agora destacar para vocês. Vamos lá. Eu preciso aqui nas proposições simples, primeiro de tudo, ter uma frase, uma frase declarativa. 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 Eu preciso ter uma frase declarativa. Tá bom? Na segunda situação, eu preciso que essa frase, ela tem que ter verbo. Ter verbo. Ela tem que ter um verbo. Na terceira situação, eu preciso classificar como verdadeira ou falso. Eu preciso classificar como verdadeira ou falso. E por último, eu preciso, agora sim, ó. De uma sentença, só que essa sentença é uma sentença fechada. Eu preciso de uma sentença fechada. Volta para mim. Ó. A grande questão é o seguinte. Eu falei para você, né? Eu falei para você. Proposições e sentença. A sentença, eu posso classificar ela na língua portuguesa quanto na matemática. Qualquer tipo, qualquer frase na língua portuguesa ou qualquer sentença na matemática. Já as proposições, eu preciso o seguinte. Eu preciso classificar elas em sentenças fechadas. Eu tenho as sentenças abertas e tenho as sentenças fechadas. Vou explicar as duas no segundo momento. Mas primeiro, eu quero que você entenda a sentença fechada. Sentença fechada, de um modo geral, é tudo que você pode entender. De forma simples que você pode entender. Só que para eu classificar uma proposição, eu preciso de uma sentença fechada, que ela tenha ainda verbo, que ela tenha verbo, que ela seja uma frase declarativa e que ela tenha dois valores, ou verdadeiro ou falso. Tá bom? Ou verdadeiro ou falso. Isso tudo eu tenho uma proposição simples. Eu tenho uma proposição simples. Toda vez que vier na questão, ou vier alguma coisa falando de proposição simples, você vai lembrar desses quatro módulos, esses quatro situaçõezinhos. Preciso ter verbo, frase declarativa, tenho que marcar ela como verdadeiro ou falso. E por último, ela tem que ser uma sentença fechada. Ela tem que ser uma sentença fechada. Tudo que eu identifico, tudo que eu sei realmente que aquilo ali está certo, que está completo. É uma informação totalmente completa. Tá bom? Isso se chama proposição simples. Segunda situação. Volta para a tela lá que eu vou escrever. Proposições compostas, né? Vamos lá para a gente escrever. Proposições compostas. Aí agora eu tenho as proposições, as proposições compostas. Eu tenho as proposições compostas. Aqui, se eu tenho as proposições compostas, tem uma definiçãozinha também, tá? Tem uma definiçãozinha também. Essas proposições compostas, eu vou sempre fazer o seguinte. Eu vou classificar assim, ó. Duas ou mais proposições simples ligadas a um conectivo. Olha aqui, ó. Conectivo. Já aqui, ó. Tu já desce, dá uma ênfasezinha aqui, né? Aspa no conectivo. Que nós vamos já falar também de conectivos, né? Vamos já falar de conectivos. Mas para você entender. Então, eu comecei por sentença. Fomos para proposições simples. Agora estamos na compostas. Proposições compostas. Eu tenho que ter duas ou mais simples, ó. Duas ou mais simples ligadas a quem? Há um conectivo. Há um conectivo. Eu preciso ter duas ou mais simples ligadas a um conectivo. É normal, é simples e muito legal. Proposições simples e proposições compostas. Falei de sentença. Proposições simples e proposições compostas. Tá bom? Vamos agora falar quando não é proposição. Quando não é proposição. Tem que lembrar o seguinte. Essa aqui são as exceções, tá? São as exceções. E aqui você precisa não aprender, não só aprender, decorar isso aqui. Bate um print da tela, manda imprimir. E isso aqui é para você decorar. Por exemplo, Edson, quando é que eu não vou ter, eu não vou, ou não vou ter proposições. Nem simples, nem compostas. Presta atenção agora. Quando eu tiver frases interrogativas. Quando eu tiver frases interrogativas. Exemplos, Edson. Ó, qual o seu nome? Ó, qual o seu nome? Então, quando eu tiver frases interrogativas, eu jamais terei, eu jamais terei algum tipo de proposições. Edson, isso aqui é uma sentença? Claro que sim. Isso será uma sentença. Mas não é uma proposição. Beleza? Frases exclamativas. Olha aqui, ó. Frases exclamativas. Olha o ponto lá. Exclamação, ó. Eu jamais terei uma proposição. Eu jamais terei uma proposição. Outra. Frases imperativas. Frases de mando, gente. Ó, frases imperativas. Estude mais. Faça isso. Saia daí. Venha para cá. Tá? Frases optativas. Optativas. Deus te abençoe. Felizes férias. Deus te acompanhe. Todas essas, ó, são frases optativas. Você tem que decorar e jamais terá uma proposição. Frases sem verbo. A gente falou que lá, obrigatoriamente, nas simples, tinha que ter verbo. E, logicamente, a primeira coisa que tu vai identificar numa proposição, se ela é ou não, é se ela tem verbo. E se ela não tiver, ela jamais poderá ser proposições. Tá bom? Jamais poderá ser proposições. O próximo é a sentença aberta. É outra causa de proposição. Eu falei para você na outra parte lá que ela precisa ser uma sentença fechada. Exemplo de sentença aberta. Aqui são vários. A gente vai passando no decorrer do curso. Mas as principais, por exemplo, o valor lógico da sentença depende do valor do nome. Por exemplo, ó, x é variável, é maior do que 2. Eu não identifico quem é esse x, se eu não sei realmente quem é esse x, tá? Se eu não sei realmente quem é esse x, eu não tenho uma proposição. Eu não tenho uma proporção. Eu vou dar exemplo melhor aqui, ó, eu vou dar exemplos melhores nessa questão de proposição para que você entenda de sentença abertas. Eu vou colocar bem aqui em cima. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui para apagar. Eu vou colocar bem aqui em cima para que você não perca, não perca essa situação aqui, porque isso cai muito em prova, sentença aberta, tá? Perguntando se realmente é uma sentença aberta. Deixa eu apagar esse ladozinho aqui todinho. Apagar esse lado. Só para a gente fazer aqui um exemplo de sentença aberta que gosta de cair em prova. Que gosta sempre de cair em prova. Deixar aqui só isso aqui, só esse ladozinho aqui, eu faço aqui em cima, tá? Faço aqui em cima, volto aqui para a caneta. Vamos lá, no vermelho mesmo. Ó, quando eu tenho assim, ó, x mais 5 igual a 10. Edson, isso aqui é uma sentença aberta ou fechada? Com certeza isso aqui é uma sentença aberta. Mas Edson, esse x aqui é 5, 5 mais 5 dá 10. Quem é que garante isso aqui na sentença matemática? Ninguém garante que isso aí é 5. Edson, eu tenho certeza, não tenho certeza. Não tem como ter certeza, ninguém garante. Por isso que essa variávelzinho aqui, ó, se chama sentença aberta. É qualquer outro. Outro exemplo bem prático, é esse rapazinho aqui, ó. Ele é um advogado... Muito bom. É, se tem verbo, tem. Né? Quem é o advogado muito bom? Ele, ele pode ser qualquer pessoa. Se ele é qualquer pessoa, eu tenho uma sentença aberta. Eu tenho que identificar esse sujeito, eu tenho que identificar esse rapaz, tá? Pode ser qualquer pessoa, menos esse aí, o pronome ele, tá bom? Vamos lá, voltar aqui para mais um slide. Vamos aqui, vamos lá, vamos voltar aqui para mais um slide. Voltando para cá. Por exemplo, Zê, ó, outro exemplo de sentença aberta, ó. Zê é a capital do Chile. Zê é a capital do Chile. Quem é Zê, meu Deus? Eu não sei, né? Eu não sei quem é Zê. Então, é uma sentença aberta. E, por último, ó, o da moda, né? Tem sempre moda de banca. É o famoso, uma figura de linguagem chamada paradoxo. Paradoxo, gente, é uma contradição. É uma verdade que é uma contradição. Então, digamos assim, volta agora para a tela para mim. O paradoxo, vou explicar para você agora o paradoxo. O paradoxo é o seguinte. O paradoxo é uma figura de linguagem que é uma contradição da própria coisa que a pessoa falou, da própria frase que a pessoa falou. Digamos assim, ó, quando eu digo assim, ó, tem, mas está faltando. Meu amigo, como é que tem e está faltando? Não pode. Paradoxo. Outra frase legal que eu acho do paradoxo é uma música do Renato Russo, né? Ele pegou um trechozinho lá de Camões e fez uma linda música, né? Ele diz o seguinte. O amor é fogo que arde sem doer. Dói, mas não se sente. Como é que dói e não se sente, né? Como é que dói e não se sente? Se está doendo, logicamente é para sentir. Isso tudo é paradoxo. Tem outras várias músicas, né? Como do Engelho do Havaí também, eles gostam de paradoxo, né? Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crime perfeito não deixa um suspeito. Como é que é crime perfeito e não deixa um suspeito? É tipo isso. É uma contradição da mesma palavra. Essa frase que eu estou dizendo agora é uma mentira. Como é que eu estou afirmando uma coisa e é uma mentira? Isso também é um paradoxo. Voltando para a tela, vamos ver como é que cai isso em questão, tá? Vamos ver como é que cai isso em questões, para que você já identifique já bem rápido. Depois eu falo dos princípios, eu vou passar para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. Considerando que é uma proposição correspondente a uma sentença bem definida, uma proposição, isso é, que pode ser classificada, ó, como verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, olha aqui, ó, verdadeiro ou falso, excluindo-se qualquer outro julgamento, exclui qualquer outro julgamento, assinala a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Olha a questãozinha aí, simples, fácil e rápido. Se você faz esse módulo, você vai acertar tranquilo, tá? Você vai acertar tranquilo. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Boa. Letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Letra D. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Letra E. Houve fuga de presidiário. Que tragédia. Gente, volta agora para mim, tela cheia. Bora lá. Gente, ó, entenda o seguinte, entenda o seguinte, quero que vocês entendam o seguinte. Agora são as exceções. Ele está perguntando dali, das quatro, das cinco opções, qual é a proposição, tá? Você tem que decorar as situações que não é proposição e concurseiro faz por exceção. Por exemplo, frases interrogativas, exclamativas, optativas, frases imperativas, sem verbo, sem verbo, sentenças abertas, paradoxos. Tudo isso você tem que decorar para quando cair uma questão dessa, não estar se amarrando com a besteira, tá? E o raciocínio não é aquele raciocínio que tu acha, não, acho que é essa que está mais bonita, não. É dentro de uma regra matemática que foi desenvolvido o raciocínio, lógico. Vamos voltar para a questão? Vamos voltar lá para a questão? Beleza. Aí agora eu estou na questão. Eu disse para você que jamais será proposição quando eu tiver uma frase interrogativa. Então a letra A, ó, eu já elimino. Letra A, eu tenho certeza, vamos fazer por eliminação. E a letra E, ó, a letra E é exclamativa. Pode ser proposição? Não, ó. Então eu já elimino aqui do meu gabarito. Vamos lá para outras, né? Vamos ver a letra B. Aquela penitenciária não oferece. Edson, eu quero saber realmente. Não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Edson, eu quero saber realmente, realmente, quando é proposição. Primeira coisa, é uma frase declarativa. Sim, está declarando que aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Beleza. Ok. Edson, tem verbo, Edson? Essa frase tem. Qual é o verbo? Oferece, né? Ó, quem não oferece segurança? Tudo bem, tem verbo. Pergunta lá o verbo. Ok, tem verbo. Terceira situação. Edson, eu posso marcar como verdadeiro ou falso? Posso. Ela pode, eu posso dizer que ela tem segurança, eu posso concordar que ela não oferece segurança ou não, ou dizer que não, que ela sim, ela oferece segurança. Tranquilo, até aqui. Agora o problema é, essa frase, ela está bem definida, ela é uma sentença perfeita, uma sentença fechada. Quando eu pergunto, eu sei quem é a, a, eu sei quem é a penitenciária aqui ou é qualquer uma? Vamos ver aqui, ó. Aquela penitenciária não oferece. Quem não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais? Aquela penitenciária. Gente, eu não identifico qual é a penitenciária. É qualquer uma. Se é qualquer uma, o que que isso aqui vai ser, ó? Uma sentença simplesmente aberta e não é proposição. Preciso que ela esteja, seja uma sentença fechada. Eu preciso que ela seja uma sentença fechada. A letra C diz o seguinte, a letra C diz o seguinte, os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Foram muito bem treinados. Ok, beleza. Vamos analisar se é realmente proposição. Vamos lá. Edson, tem verbo? Tem. Foram. Beleza, tem verbo. Muito bom. Eu posso marcar como verdadeiro ou falso? Posso. Os agentes foram muito bem treinados, sim ou não? Posso dizer que sim, posso dizer que não. Beleza. Edson, ela, se ela tem verbo, é uma frase declarativa? Sim, eu entendo, está declarando que os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Ok. É uma sentença fechada. Vamos perguntar o verbo? Quem foram muito bem treinados? Quem foi? Quem foram? Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia. Isso aqui, sim, é uma sentença fechada. Eu entendo. Está bem definida, bem construída. Então, o meu gabarito é a letra C. Edson, por que não é a D? Vamos lá. Quando eu digo assim, quando eu digo, quando eu digo aqui, fique alerta, eu estou o quê? Imperativo é uma frase imperativa. Eu estou mandando você ficar alerta a qualquer movimentação estranha no prátio do presídio. Tá bom? Simples, fácil, volta para mim de novo. Simples, fácil e muito legal você aprender assim, desse jeito. Vai pelas exceções, tá? Vai pelas exceções. Então, muito fácil. Proposições é isso. No outro vídeo, a gente vai rodar muitas questões para que você possa treinar. Meu irmãozinho, 30 minutos de lendo, 30 minutos de vídeo e muitas questões. Uma, duas horas de questões onde é que você vai tirar suas dúvidas. Onde você vai tirar suas dúvidas. Então, aqui hoje nós aprendemos o seguinte. Nós vimos que era sentença. Pode ser qualquer frase da língua portuguesa ou uma sentença matemática. Tudo é sentença no raciocínio lógico. Só que nós vimos proposições. E as proposições, elas são divididas em duas. Elas podem ser simples e elas podem ser compostas. As simples, eu vou lembrar daqueles quatro requisitos. Tem que ter verbo. Tem que ser uma frase declarativa. Tem que ter dois valores, verdadeiro ou falso. Ou, e mais uma. Tem que ser uma sentença fechada, bem construída. Isso tudo é uma sentença simples. Ou, perdão, uma proposição simples. A segunda são as proposições compostas. Proposições compostas são duas ou mais proposições ligadas a um conectivo. Ligadas a um conectivo. Vamos voltar lá de novo para a tela. Vamos lá ver uma segunda questão, tá? Para a gente encerrar uma segunda questão. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vamos para cá para a segunda questão. E essa questãozinha aqui que a gente vai fazer agora. Das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. A única que apresenta uma proposição lógica, tá? Vamos lá. A letra A é a seguinte. Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Reflita sobre sua saúde. Já pensou como vai ser sua saúde? D. Seja qual for o seu ritmo de vida. Aprenda a se exercitar sempre. É. 31 de março. Dia da saúde e nutrição. Tá? Vamos lá. Analisando, Wesley. De tudo que você disse já nessa aula. Analisando. Dá para a gente ir logo eliminando algumas? Dá. Letra B. Eu já posso eliminar? Sim ou não? Sim. Por quê? É uma frase exclamativa. Exclamativa. Interrogativa. Então, eu já posso eliminar que eu sei que não é proposição, Edson. Olha como está fácil. Edson. A letra C é uma frase interrogativa. Interrogativa. Eu já posso eliminar, Edson. aqui, porque eu sei que não é proposição. Beleza. Vamos para a letra D. A D. Seja qual for o seu ritmo. Olha aqui, ó. A palavrinha aqui, ó. Aprenda. Meu irmão. Aprenda. Eu estou mandando. Se eu estou mandando, é uma frase imperativa. Se é frase imperativa, não é proposição. A letra C também não é. E nem a letra D. A letra E. 31 de março, dia da saúde e nutrição. Edson, é uma frase declarativa? Sim. É uma frase declarativa. Edson, é uma sentença fechada? Em regra, sim. Em regra, sim. Agora, o problema é. Ela tem verbo? Ela não tem verbo. Ela não tem verbo. Tá? Ela não tem verbo. Se ela não tem verbo, ela não pode ser uma proposição. Vai procurando o verbo. Se ela não tem verbo, tá? Ela não pode ser uma proposição. O que foi que sobrou para a gente? Só sobrou o quê? O nosso gabarito. É a letra A. Se sobrou a letra A, é o seguinte. Uma alimentação saudável é... Olha o verbo. Beleza. É uma frase declarativa. Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para a vida saudável. Sim, tá declarando. Beleza. E olha aqui, ó. É uma sentença fechada? Sim. O que é um dos princípios básicos para uma vida saudável? Uma alimentação saudável. Então, tudo isso faz que ela seja uma proposição. Tudo isso faz que ela seja uma proposição. Faz que ela seja uma proposição. Beleza? Tudo isso aqui. Então, meu gabarito letra A, fácil, rápido e mata qualquer questão. E mata qualquer questão que você venha realizar. Tá bom? Vamos deixar essa questão para o próximo bloco? Talvez não dê tempo. Dá tempo ainda? Fazer mais uma? Né? Vamos deixar essa outra questão para o próximo bloco, né? Então, assim. Voltando para cá, vamos fazer uma revisão. Bota a tela cheia para a gente fazer uma revisão. Bem rápido. Falamos mais uma vez, só para lembrar. Decore quando não é proposição. Quando não é proposição, quando eu tenho frases sem verbo, frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas e sentenças abertas, mais o paradoxo. Mais o paradoxo. Tá? Lembrem sempre disso. Lembrem sempre disso na hora que perguntar alguma coisa sobre proposições. Nas proposições simples, eu tenho que ter obrigatoriamente que ela seja uma frase declarativa, que tenha verbo, que eu posso marcar como verdadeira ou falso, ou que ela seja uma sentença bem construída, uma sentença que nós chamamos de sentença fechada. Nas compostas, que nós vamos ver no segundo bloco, tá? Elas precisam ter duas ou mais proposições simples ligadas a um conectivo. Meu irmãozinho, quero desejar tudo de bom para você, tá? Vamos fechar o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar de proposições compostas, fazer algumas outras questões de proposições simples e compostas. Vamos falar de conectivos também. Vamos fazer uma lista de conectivos e valorização. No terceiro bloco, a gente fala de valorização. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus. EPP Concurso. Até o mundo acabar. EPP Concurso. 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 Amém.